O assassinato é uma paixão como o jogo, o vinho, os rapazes e as mulheres E jamais corrigida se a ela nos acostumarmos O crime é venerado e posto em uso em toda a terra De um polo a outro se molam vidas humanas Quase todos os selvagens da América Matam os velhos se os encontram doentes É uma obra de caridade por parte dos filhos Em Madagascar, todas as crianças nasceram às terças, quintas e sextas-feiras São abandonadas pelos animais ferozes Constantino, imperador tão severo e querido dos cristãos Assassinou o cunhado, os sobrinhos, a mulher e o filho Nos mares do sul, existe uma ilha em que as mulheres são mortas Como criaturas inúteis ao mundo que ultrapassam a idade de procriar Em Capo de Monte, sua mulher dá a luz a duas crianças gêmeas O marido logo esmaga uma delas Quando um de Gengis Khan se apoderou da China Vou decolar à sua frente 12 milhões de crianças Os coias furam as costas das vítimas a pancada de azagaia Em seguida cortam o corpo em quartos e obrigam a mulher do morto a comê-lo Os ourões perduram o cadáver por cima do paciente De maneira que possam receber na cara toda a imundície que escorre do corpo morto Atormentando assim o desgraçado, até que ele expire Os irlandeses esmagavam as vítimas Os noruegueses perfuravam-lhes o crânio Os gauleses partiam-lhes a bacia Os celtas enfiavam-lhes um sabre no externo A pupuleio fala o tormento de uma mulher Que por menor é bem agradável Cozeram-na com a cabeça de fora Dentro da barriga de um burro Ao qual tinham sido arrancadas as entranhas Desse modo, foi exposta aos animais ferozes Feridas são flores Flores que eles abrocham Pelo corpo do homem Com seus fetos odores Atraem vorazes moscas Os beijaflores das imundícias Feridas e razes são rosas Orquídeas Bromélias Violetas violentas No espelho do banheiro Vejo que negra gramínea Agora brota de minha face Minha face Jardim seco Seco por não ser regado Regado por teu beijo As lágrimas As lágrimas Agora são constantes Mas a primavera chegou Trazendo flores consoladoras Flores consoladoras Flores consoladoras Eu sou Jair Lima Minha pátria O mundo Muito obrigado O mundo Oh, 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 oh. Vai pegar fita alguém, vai pegar fita alguém. Vai pegar fita alguém. Vai pegar fita alguém. Vai pegar fita alguém.